O que você considera que falta para isso, essa materialidade, digamos assim, esses materiais que tem, estão em posse do congresso americano, você acha que esses arquivos serão abertos? Porque assim, prestar um depoimento é o cara lá falando, ok, fala durante três horas, seis horas, a história está muito bem amarrada, muito bem convincente, mas assim, não é uma prova contundente, não tem, sei lá... Não tem ali o ser, não tem ali, não tem o fator real ainda, mas o problema é que toda essa parte, que é o que Steven Greer fala, que o maior problema não está aí, o maior problema é que existe um governo oculto nos Estados Unidos, que nem mesmo o governo americano oficial, ali que está ali, tem noção. São mais de 143 bases americanas, ele lista todas, ele coloca num mapa e ele explica cada uma delas, que no primeiro, segundo subsolo, ah sim, são bases americanas, os americanos sabem o que está acontecendo ali, tem umas experiências e tal, mas que existem inúmeros andares inferiores, que nem o governo americano, nem o presidente americano tem acesso, que é controlado pelos controladores, pela elite. E ali é onde eles fazem as engenharias reversas, ali é onde eles têm a alta tecnologia e eles controlam tudo ali embaixo. Ele listou as 143 bases militares, e aonde estão e o que fazem. Então, o maior problema é nós termos hoje um governo oculto, que tem um poder imenso, sem nenhuma supervisão, sem nenhuma lei, sem ninguém supervisionando o que fazem, quando fazem, como fazem e por que fazem. Agora, essas provas realmente ainda não foram mostradas. Foto, por quê? Porque é muita segurança, não tem como você entrar e fotografar. Mas tudo que relatam, tudo que falam é muito coerente. São de pessoas que realmente trabalharam lá dentro, que estão dando a cara para bater. Esse do congresso americano, do David Krush, teve que fazer um juramento. Se forem atrás e verem que for mentira, ele é condenado, ele é preso. Muitos denunciantes são ameaçados de morte. No Steve A. Greer, ali no congresso, que teve denunciantes, os caras falaram, olha, perdi tudo. Os caras acabaram comigo e com a minha família. Então, assim, é bem perigoso. Então, eles estão dando cara a tapa, muitos correndo risco, e tem muita coisa aparecendo. E isso é bom, porque, olha só, nós estamos falando hoje sobre isso, de um assunto que até 3, 4 anos atrás, ou até 2 anos atrás, nós seríamos loucos. Mas hoje é discutido no congresso, hoje há todo mundo falando, hoje já ninguém mais se assusta. É óbvio, né? Tá bom. Existe, existe. A aceitação é muito maior. E isso é necessário. Por quê? Porque nós vamos ter, sim, um contato. Vai existir um contato. Vai chegar uma hora que vai ter um contato. Segundo Steve A. Greer, o que eles têm já mapeado e contatado, são de 60 a 70 raças, que eles já têm estudadas, que já vieram essas bases. E o que ele disse foi o seguinte, olha, voltando ao assunto do pastor, esses seres, se eles tivessem alguma intenção... Hostil. Hostil, ele falou, literalmente, eles acabariam com o planeta Terra em um piscar dos olhos. Essa é a tecnologia que eles possuem. Eles viajam intergaláxia. Eles têm uma tecnologia que eles acabariam com a raça humana em um piscar de olhos. E nós não temos nenhum dado de todos eles, né, que eles foram hostis. A não ser que tivessem sido ameaçados. Então, assim, eu acho que esse negócio dos ovnis são ruins. Se eles quisessem fazer o mal para nós, é o que ele falou, é um piscar de olhos. A tecnologia que eles têm, eles acabam com tudo. Existem bases militares em que nós temos generais ameritares, americanos, que eram bases de mísseis nucleares. Em que diz que viram que tinha... Ele falou, ele descreve um ovni, apareceu, desligou todos os nossos equipamentos. Ele falou, nós temos segurança 1, 2, 3, 4, que pode acabar o mundo e vai estar funcionando. Ele falou, desligou como se fosse uma chave geral. Zero. Não tinha nada, tudo desligado. Ele falou, então eles mostraram para nós que eles podem desligar todo o nosso sistema rapidamente. Então, eu acho que esse negócio de são maus, é para colocar o terror nas pessoas mesmo. Então, quando as pessoas procuram, por exemplo, no governo americano, algum entendimento sobre isso, a coisa vai mais funda? Porque nem eles mesmos... Nem eles têm. Esse é o grande problema lá dentro. Esse é o grande problema, porque agora existe uma divisão interna no Congresso americano. Aqueles que sabem que tem, mas fingem que não tem, porque são financiados pelos controladores, pela elite, vamos colocar, pela elite, para estarem ali. Sim. E aqueles que estão inconformados e falam, não, como não tem o poder? Como eu não tenho acesso? Eles dizem que eles não têm acesso. Eles passam o cartão e não abrem a porta. Falam que é incrível o negócio. E eles falam, mas o que tem que eu não posso ter acesso? E o buraco é muito mais embaixo. Nós estamos falando de coisas que eu não posso nem falar aqui. Sim. Que eles utilizam já naves. E o que ele disse também, muitas naves que nós vemos não são naves alienígenas. São ARVs. Alien Reproduction Vehicle. São veículos reproduzidos alienígenas. São humanos que fazem as naves e elas não são nenhum extraterrestre. Elas são humanas. E existem equipes específicas para quando dar um pane nessas naves, eles vão resgatá-las. E com essas naves, eles fazem muitas coisas. Levam pessoas, sem que elas queiram, para mim não falar a palavra. Levam substâncias, tem delato de oficiais falando. Fazem muita coisa que é muito além que nós possamos até imaginar. Mas agora eles estão falando. Quando você fala desse governo subterrâneo dos controladores, você entende que esses controladores, esses que governam de forma oculta as sombras, eles seriam humanos ou seriam raças híbridas ou alienígenas? Ou seriam os próprios anunnakis em si? Não. Não são anunnakis. Esse é um grande erro que as pessoas cometem, porque não entendem nada de anunnakis. Não são. É, essa eu puxei do chat. É, não são. Não são. Então nós temos os controladores, que sim, são humanos. que estão em um ponto da pirâmide. São os 13 lá de cima, as 13 famílias que nós conhecemos como os iluminatis. Mas existem seres acima deles. Aí nós estamos falando em reptilianos, nós estamos falando em draconianos, nós estamos falando em arcontes, nós estamos falando em baal, em níveis, nível físico, fisicamente, e nível espiritual. Tudo é espiritualidade. Mesmo o mal, ele é espiritual. E não é um mal, na verdade. É como ele enxerga, é como ele controla. É aquilo que ele vê. É o que ele quer. Existe essa... Então, eles, assim como nós invocamos, desculpa, assim como nós invocamos a luz, né? Invocamos os nossos, a espiritualidade, nossos anjos da guarda, nós invocamos a luz para eles nos ajudarem. A elite, ela invoca seres, almas do lado de lá, para ajudarem eles. É igual. É o famoso pacto. Fazem pacto. Nós também fazemos pacto. Nós fazemos pacto com a luz. Sim. Temos um pacto com os nossos seres de luz. Nós temos um pacto com eles. Nós rezamos, nós oramos, nós acendemos vela, nós nos dedicamos, nós estudamos, nós vamos em centro, nós ajudamos o próximo. Nós temos um pacto com a luz. Eles também têm um pacto. Só que os objetivos são diferentes. O nosso é servir, é ajudar. O deles é controlar, ter o poder e não permitir que o ser humano evolua. Essa é a chave de tudo.